aqui, eu queria saber quais são suas expectativas para esse trimestre que está começando hoje, você vê aí algum setor com um cenário mais positivo para oportunidades, assim como a gente já viu aí com modos frigoríficos nesse primeiro trimestre, queria que você contasse para a gente quais são as expectativas aí para o próximo trimestre que está começando hoje. Perfeito, eu lembro naquela, a outra vez que eu participei aqui com vocês, Paula, foi bem no dia da decisão do Copom e do FONC, de política monetária, eu fiz até um jogo aqui com o Saravalho sobre o que que aconteceria com o mercado caso o Copom elevasse 0,25%, caso elevasse 0,5%, caso elevasse 0,75%, enfim, e eu lembro que naquela altura o que eu disse é que para mim o cenário, assim, no curto prazo poderia se alterar um pouco dentro de algumas empresas, mas o contexto estrutural não se alteraria, e eu continuo com essa opinião, acho que estruturalmente nada se alterou de lá para cá, eu continuo olhando de fato essas empresas mais ligadas a commodities, exportadoras, sendo os grandes vencedores, ao longo talvez do ano, seja difícil dizer, mas pelo menos nesse primeiro semestre. Claro, a gente ontem fechou o dia com 3.850 mortes por Covid, caso a gente veja ao longo desse trimestre um controle da pandemia, naturalmente a gente vai ver empresas mais ligadas a consumo local, turismo, tendo uma performance sólida e podendo outperformar esses setores ligados a commodities, mas quem vai gerar muito caixa e quem vai distribuir nessa geração, seja a Vale, seja a JBS, seja a Marfrega, enfim, são as exportadoras, continuo bastante positivo para esse tipo de companhia. Henrique, para a gente finalizar, qual o seu...